Pode fazer um gol no início do jogo, Lúcio Flávio, é gol! Gol do Botafogo! Lúcio Flávio com muita categoria no cantinho, veja aí o goleiro acertou o canto, mas ali é muito difícil defender. Lúcio Flávio, brilha a estrela solitária no Engenhão, Botafogo 1, Atlético Mineiro 0. Fica dando socos no gramado de raiva, com o próprio erro. Carlos Alberto, partiu para cima, segurou, abriu bem o jogo, boa bola do lado direito. Jorge Henrique, chega, olha para a área, saiu o cruzamento, desvio, livre, dominou no peito, triguinho, é gol! Gol! Gol do Botafogo! Triguinho, a bola desviada de cabeça aqui pelo jogador do Atlético Mineiro. Sobrou livre para o triguinho, que dominou no peito e colocou com estilo, com o peito do pé, ampliando no Engenhão. Botafogo 2, Atlético Mineiro 0. André Lofredo. Vamos dar valor também para o Carlos Alberto, que eu falei que não via, fazendo uma boa partida, e conseguiu puxar um contra-ataque. Armou a jogada, a bola chegou no triguinho em posição legal, o triguinho desviou ali, e o triguinho também só podia estar ali, porque a substituição do Ney Franco também foi boa. Com certeza em relação ao goleiro se adiantar, né? Com a mão não está muito rigoroso, mas com o goleiro está. Está, é verdade. Bola com o Marquise. Bola tocada pelo Marquise. 41 minutos. Olha o Edson. Opa, Edson, essa bola, olha o que ele fez. Carlos Alberto ganhou. Lance legal. Carlos Alberto livre. Vai fazer, vai fazer. Dribou o goleiro. É gol. 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 Botafogo. Carlos Alberto numa bobeira na saída da defesa. Edson deu um chutão. O Marcos perdeu. E o Carlos Alberto fez. Botafogo 3, Atlético Mineiro 0. Lofredo. O Carlos Alberto primeiro mostrou muita atenção e recuperou a bola. O Edson acabou saindo de maneira equivocada. Depois mostrou raça, porque brigou por ela. E aí habilidade e tranquilidade para finalizar a frente ao goleiro. O Ellington Paulista ficou parado. Não era com ele a jogada. Ele estaria em impedimento. Carlos Alberto deu prosseguimento. Fez o gol. Carlos Alberto que cresceu na partida. Depois que o Ney Franco montou a equipe com os três volantes. Trabalhando bola, trabalhando bola. O time do Botafogo. Vamos até 48. Teremos três além do tempo. Triguinho tocou. E aí o Botafogo vai segurando a bola. Tem nove jogadores. O Atlético Mineiro em campo. Passe na frente. Boa triangulação. Gil por cima do goleiro. É gol. Gol. Leada do Botafogo no Engenhão. Gil faz a festa. Torcida Alvinegra. Botafogo quatro. Atlético Mineiro zero.